Dentro do carro Os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passas praças, viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana o mar Sou eu Como é pelo ver Esta juventude Do meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão E as paralelas Dos pneus Na água das ruas São duas Estradas nuas Em que foge Do que é teu No apartamento No apartamento Oitavo andar Abro a vidra Passa e grito E grito 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 Quando o carro passa Teu infinito Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana 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 Esta semana o mar Sou eu Copacabana Como é perversa A juventude Do meu coração E só entende o que é cruel, o que é paixão. Legenda por Sônia Ruberti